Não se assuste e não peça socorro, o que vai acontecer nessa madrugada com você, olha o que o Senhor está mandando eu te dizer, não se assuste e não precisa levantar pedindo socorro, porque sou eu o teu Deus que vou te visitar, você vai sentir o corpo e não vai ser nada ruim, vai ser um arrepiado, eita glória, eu estou todo arrepiado, o próprio Deus vai te visitar nessa madrugada, quando você entrou nessa revelação, eu via Deus descendo ao teu encontro hoje, para fortalecer os teus passos, restaurar a tua estrutura, eu via você acordando nessa madrugada, mas com uma alegria muito grande no teu coração, eu via você acordando nessa madrugada, com uma alegria muito grande no teu interior, com o teu olho cheio de lágrima, com uma grande esperança no teu coração, e o Senhor está dizendo que é para você ficar tranquila, porque essa madrugada tu vai receber a presença do Deus vivo sobre a tua casa, a restauração do Senhor sobre ti, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova etapa da tua vida te espera, e o Senhor te visitará com poder, autoridade e vigor, você vai registrar o teu nome para receber uma oração muito forte ao final desse vídeo, vai me acompanhar, vai me seguir aqui, deixar o coraçãozinho vermelho, para fortalecer o meu perfil, porque o tempo da aflição, da amargura, da tristeza, da solidão, está caindo por terra, o Senhor está mandando eu te dizer, chegou o tempo de você viver milagres, chegou o tempo de você viver a bênção do Deus vivo, não é para você se preocupar, para você se assustar, para você se apavorar, é para você confiar, pois Deus vai honrar os teus passos, vai fortalecer a tua jornada, vai te colocar em um lugar de destaque, relebre a surga, relebre a surga, relebre a surga, diz o Senhor, e uma grande abundância, um grande poder dos céus, repousará sobre ti, diz o Senhor, eu quero que você registre aqui agora, se você quer viver um tempo novo, você vai dizer, seja bem-vindo na minha casa Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida, eu vou orar por você Pai querido, Deus amado, a ti clamo pela vida dessa ovelha agora Senhor, visita ela com restauração, visita ela com intrepidez, poder, garra, transforma o cativeiro, em nome de Jesus, amém.